Lá fora está chovendo, mas assim mesmo vou correndo só pra ver o meu ar. Ela vem toda de branco, toda molhada e dispendiada, que maravilha, que coisa linda que ouviu a boca. Por entre bancários, automóveis, uma de avenidas, bilhões de cozinhas, trocados sem ser caldo. Ela vem chegando de branco, de meiga e muito tímida, como a chuva no vento secou, o rio vou abraçar. E a gente no meio da rua, no meio da chuva. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, lá fora está chovendo, mas assim mesmo vou correndo só pra ver o meu ar. Ela vem toda de branco, toda molhada e dispendiada, que maravilha, que coisa linda que ouviu a boca. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, bilhões de cozinhas, trocados sem ser caldo. Bambam, 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 Bambam. Ela vem chegando de branco, de meiga e muito tímida, como a chuva no vento secou, o rio vou abraçar. E a gente no meio da rua, mundo no meio da chuva Ah, será que maravilha? Ah, será que maravilha? Ah, será que maravilha? Ah, será que maravilha? Que maravilha? Que maravilha? Que maravilha?